Júlia Pereira participou mais uma vez da semana de moda praia que aconteceu em Miami. A modelo marcou presença em vários desfiles na primeira fila e também, claro, mostrou toda a sua beleza nas pastarelas. Conta mais um pouquinho pra gente. Ó, aqui o pessoal tá fazendo cabelo, aqui o pessoal tá fazendo maquiagem, aqui atrás eles fazem as unhas, ó, as meninas aqui fazem as unhas e lá na parte de trás é onde tem a prova de roupa, onde as meninas fazem o fitting, se trocam e depois tem a passarela, que é onde tudo acontece. Muito gata, Júlia, né? Mamãe também linda.